Ó, aquele ali já vai perder... Aquele ali já vai voltar pro Dima. 1.390 e... Quando você aperfei, deixa... Meio que carrega assim, dá uma travadinha, tá ligado? Os caras falam que pare de dar 0 FPS assim, constante. Demora pra dar 0 FPS, tá ligado? Só pro global? Nada, mestre, só. Já vai. Ó, aquele ali já vai perder estrela. Aquele ali já vai voltar pro Dima. Esse aqui, ó. Já vai voltar pro Dima já. Se tem uma estrela só, ó. Ó, ó, ó. Ó esse cara que joga desde o começo, filho. Ó o banner dele. Já vai voltar pro Dima, filho. Se não tiver proteção de ponto, vai voltar pro Dima. Aqui é 100 desenrolo. 100 desenrolo. Ah, vai fora com essa katana, filho. Porra, toma. Toma do rushante 69. Toma aí do rushante 69. Vai tomando. Vai tomando. É o rushante. É o rushante. Tomando. Vai tomando. Vai tomando do rushante. É o rushante que amassou, filho. É o rushante que amassou. É o rushante que amassou, filho. É o rushante que amassou. Nadauction. ritá . commissionsilau. vamos lá. ай . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. É sem muito desenrolo, filho. Já puxei ela. Já puxei ela, filho. A matadora. Já vai tomando. Sem desenrolo aqui agora, chat. Sem desenrolo. Só 150. Coitadas. Nossa, 150. Entra aí, quero ver. Entra aí. Espera, eu vou entrar. Vamos salvar, não. 1.390. Toma aí, 1.390. Não é nem 1.100, é 1.390, chat. Deixa o like. Bora pegar 3kzão aí, rapaziada. Deixa o likezão. Quem não é inscrito também já se inscreve. Live praticamente todos os dias aí, né? Quando eu não dá o aviso. Ontem, antes de ontem. Não deu, tá ligado? Dois campi tinha pra jogar, então... Mas quando eu tenho um campi só... Ou quando não tem mesmo, eu faço live e é isso. Vamos embora. Deixa o likezão já pra você não perder nenhuma notificação. Quer dizer, se inscreve no canal, né? Não é pra você não perder nenhuma notificação aí. Vamos embora. Vamos lá, 302 aí. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, esse cara não ganha... O cara não ganha nem se eles quiser, velho. É, volta a granadinha. Opa! Ficou pra trás? Ficou pra trás? Opa! Vai correr pra onde, filho? Vai correr pra onde, pai? Passe estrela e volta pro Dima. Passe estrela e volta pro Dima, filho. Sem gemer, hein? Sem gemer, hein? Volta pro Dima sem gemer, hein? Rapaziada, deixa o likezão, mano. Bora pegar dois casão de like aí, chat. Tamo com dois cara na live. Então, mano, no três... Cara, no três você estoura o botão de like. Então, bora, rapaziada. Um, dois, três. Rebenta o botão de likezão aí, rapaziada. Vambora. Vambora aqui, mano. Hoje eu tô... Tá, bora. O que é isso? Obrigado. Não. Não, aí meu time é bom, né? Aí meu time é bom, né? Não. Perdeu pro Chazão, o povo tá falando com isso. Se ele fosse melhor que você... Não, rapaziada. Mano, aqui é entretenimento, chat. Não quero que ninguém vá na live pro cara lá xingar o cara, porque ele ganhou de mim. Tipo, nada a ver, tá ligado? Pelo amor de Deus. Não pagam de maluco também, né, mano? Então o cara só faz isso pra fazer isso. Pô! É a partidinha bônus, rapaziada. É a partidinha bônus. É a partidinha bônus, rapaziada. É a partidinha bônus. Obrigado A patada na orelha Quem só pega? Quem só pega? GR11 mandou 2 reais e 50 centavos VZ tralha Fica vindo em Vou comer você em Cacateando irmão E brabo Que isso é nóis irmão Tamo junto hein Obrigado por dar no NIT Quem que foi que mandou? Foi o BT O BT quebrou X4 Tá dando só lá Até hack Necessito equipamento Legs Vantagens de kit médico Ah ganhei um kit médico E aí Zondibu Tropa quem me fala como põe o negócio de salvar rápido É o Tiva mano É a habilidade aqui É o Tiva O nome da habilidade Tiva 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 Vamos ver se o Tiva é bom Jeffinho Ai Jeffinho Silvinha E o Wallace Toma O Wallace 022 Tá? É o Wallace Aqui é bom Pelo amor de Deus Pelo menos um Tiva Ó Pelo menos Não dá muito capa Pode até que não dá muito capa Mas dá certo Pelo menos o peito Ele faz gelo Tá ligado Não cai Olha lá O cara matou os quatro Olha Caramba Que isso O Wallace é melhor Tem que estar tendo Fala tropinha do hype Passando no final do vídeo Pra pedir para vocês se inscreverem no canal E deixar o like Comenta o que você achou desse vídeo Obrigado por assistir E até o próximo vídeo